Se quiser falar, se quiser começar também, vai falando como o geral começou aí e tal. Temos aqui embaixo também dois cursos para a galera que não gosta de aparecer, que nem nós dois, que é o YouTube sem aparecer, o curso do Peter, é só clicar aqui embaixo na descrição. Você pode criar um canal no YouTube sem aparecer e ficar milionário igual a ele. O Peter é milionário e ele tem canais que ele nem aparece. Ele é meio feinho também. E tu, Jeff, como é que tu começou a tua... Eu já falei pra caraca já, eu, né? Eu posso falar como é que ele começou? Eu acho que ele deve falar, mas tudo bem. Se quiser falar. Não, se quiser começar também, eu tô... Vai falando como o geral começou aí e tal. Como é que o Jeff começou? Caraca, o Jeff... Vai, pode falar, mano. Ué, o cara tá canhado agora, ele falou pra caraca aí, ele tá nervoso. Eu não sei como é que ele começou, não. Ah, pô! Ai, amigo, ontem falou pra me amar, vai pra não calar da emoção, né? A gente acompanhava. A gente falou da emoção, mano. Eu falei pra tu. Não amo nada. Suave então, mano. Tipo assim, eu comecei no... Quando eu tava lá em Portugal, na pandemia. É, foi no Portugal, foi na pandemia. Aí foi... Calma, eu tô brincando, velho. O Peter tem tesão. Volta lá. Fale em Portugal, na pandemia. Volta em Portugal, na pandemia. Que eu tava jogando lá, né? Aí... Jogando futebol. É. Jogando futebol. Aí só que tava tudo parado. Aí o moleque falou, pô, vamos fazer um vídeo. Aí eu gravei um vídeo lá no TikTok, bateu um milhão, mano. Aí eu postei no Instagram, bateu um milhão também. Eu não parei mais. Mas tudo bom até agora. Pô, mas tem que... Tem que eu prolongue? É, porque o cara falou três horas da história dele. Eu falei, matei um pouco. Eu falo... Não, mano, é porque... Tu jogava onde lá em Portugal? Eu jogava no Shark, mano. Timezinho lá na minha boca. É? O quê? Segunda? Terceira? Os caras tão... Onde foi o time na minha boca? Os caras comentaram aqui agora. Não, mano. Faz parte. Ué, normal. O Thiago que veio aqui também jogou na segunda de Portugal. O Thiago, o goleiro. Mas ele falou que o time era a minha boca? Não, porque ele ainda joga... Não, e não é a minha boca também. Eu estourio, pô. Estourio. Eu também não jogo mais bom, mano. Tô parado. Tá parado por quê? Parou? Largou? Não, eu tava no Macaé agora, mas aí eu dei uma parada. Ah, tu tava no Macaé? Tava, eu dei uma parada. Tu tem quantos anos? 21. Ah, pô. Ah, pô, não tá velho, pô. É. Depende. Se tu já tava na pegada? Não, a internet tá sendo maneiro também. Tá melhor, tá. Ainda mais, tá. Tá maneiro. Mas tu se inspirou em alguém pra começar a fazer o conteúdo? Não, mano. Tipo, a gente teve o Negrete aqui, como eu falei e tal. Aham. Foi uma inspiração ou não? Não. No início, não. Ah, porque eu acho que você fazia antes, né? O quê? Antes do Negrete, né? Não. Não. Quando ele já fazia... Quando eu comecei a fazer, ele já fazia. Só que ele não tava estouradão assim. Aham. Eu fiz um vídeo que não tinha nada a ver com o vídeo dele. Aham. Que era tipo assim, é de entrar no correio daquele vídeo. Do anyone in the channel. Aham. Tá ligado? Que tinha que... É, botava... Tipo, como se fosse mulher. Morena e loura. Sim. Aí tu ia escolher o lugar. Tô ligado. Só que o moleque teve ideia de fazer de futebol, pô. Aí ele botou, é... É Europa ou América do Sul, não sei o quê. Aí a gente escolhe o lugar. É Nike ou Adidas. A gente escolhe o lugar. Aham. Aí bateu um milhão nesse vídeo. Tá ligado? Entendi. Andar na passada ou andar tranquilo? Aí bateu um milhão. Aí postei no Insta e no TikTok. Bateu um milhão ou dois. E tu já tinha o TikTok? Tinha. Só que eu tinha o quê? Três mil no TikTok, eu acho. Fazer só vídeo de dublagem, pô. Vídeo de maluco. Ah, que todo mundo... Geral começa ou assim ou fazendo assim, né? Não, mas tem uns caras que fazem uns vídeos bons, né, mano? Pô, a edição... Então tu também começou com vídeo ruim, né? Que nem ele. Eu comecei com dublagem também, mano. Nada a ver, mano. Nada a ver, mano. Mas cadê? Te garanto. Não tá, né? É isso. Acabou, hein? Não tá, né? 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 Obrigado.